É sim, isso no fundo também já se refletiu um pouco, sobretudo com o Obama, também com o Trump, por aí fora. Acho que a estratégia deles foi muito baseada nas redes sociais, conseguir, mesmo com o Bolsonaro, agora recentemente, conseguiram passar bem a sua mensagem através das redes sociais, conseguiram chegar a um segmento que se calhar outras classes, ou malta um pouco mais velha, desvaloriza. Acho que progressivamente as coisas já vão, já vão, já vai deixando de ser assim gradualmente, mas ainda aconteceu muito. O Obama, toda a gente diz isso, ganhou as eleições no Facebook, no Twitter, por aí fora, ou Trump no Twitter também, tem uma atividade muito forte ainda hoje no Twitter, passa a vida a postar, a colocar tweets diários, por aí fora, incendiar um pouco aquilo. Isso é estratégia, ou seja, não é só... não é porque ele não tem mais nada para fazer, sendo direto, aquilo é estratégia. E quem chegou e começou a postar nesses meios mais cedo que os outros, refletiu-se em vitórias ou em reconhecimento próprio. Quem fala em políticas fala de outras questões. Podia ir para outros setores, mas pegámos nesse, até foi um bom exemplo, até porque está atual. Bolsonaro também foi muito também nisso, também apostou nas redes sociais, praticamente nem fez debates, aliás, não fez debates, portanto, apostou nas redes sociais, passou uma mensagem e conseguiu ganhar, também devido a outros contextos também, também não é para aqui chamar, mas acabou por conseguir passar a sua mensagem. Portanto, com isto tem que haver uma adaptação. E eu acho que isso começa a ser mais notório, até do ponto de vista de apresentadores, apresentadores de televisão que até há pouco tempo não queriam ter páginas de Facebook, acho que agora já começaram a perceber a importância de conseguirem passar a sua mensagem, de falarem com a sua comunidade, de ouvirem, até com isso criarem novos programas, novas sugestões, por aí fora, ou seja, ouvir a comunidade é importante para conseguirmos ter sucesso no futuro. Acho que antigamente estávamos muito mais fechados, acho que as novas gerações já não pensam dessa forma, e aquelas gerações mais antigas, por exemplo, de apresentadores, já estão na praça há muito tempo, acho que naturalmente foram fazendo também esse percurso e estão a mudar, porque estão a perceber que se ficarem parados, provavelmente a porta abre-se, e a porta de saída abre-se, e também não é isso que eles querem. Portanto, têm que conseguir agilizar a coisa e chegar a novos formatos para chegarem à malta mais nova. Acho que é uma das grandes dificuldades. Acho que é algo que eu tenho curiosidade em ver como é que as marcas vão descalçar essa bota, como se costuma dizer a curto prazo. Não é fácil, sobretudo porque esta nova geração tem uma mentalidade completamente diferente de todas as outras que já surgiram. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que deve ter sido das últimas gerações a jogar a bola e a chegar a casa todo sujo na rua. A jogar a bola na rua e a chegar a casa todo sujo, naturalmente. Hoje os miúdos é tablet, é iPhones, é tudo e mais alguma coisa nesse sentido. Portanto, têm uma mentalidade que nunca se viu. E por serem, provavelmente, os primeiros a terem uma mentalidade diferente, é um enorme desafio para as marcas porque ainda não se sabe muito bem, provavelmente, aquilo que se pode fazer. Vão ter que bater com a cabeça nas paredes muitas vezes. A tentativa é erro, tentar criar estratégias vão falhar e assim sucessivamente. Portanto, não é... O desconhecido é algo que nenhuma marca gosta. Portanto, ter que testar e ter que falhar ou a possibilidade de falhar. E acho que isso é algo que vai ter que começar a ser aceito. Acho que todos nós começamos a ter essa noção. Os millennials e outras gerações, agora todas em código, o Y, o Z, o W e o V, a X, têm padrões completamente destinos. Portanto, é um desafio, um enorme desafio, seja lá que marca for, seja aos mídia, que é a área que eu trabalho e que noto isso diariamente também na pele, ou seja, outros setores de atividade.